Agora nós vamos fazer o medicamento cefazolina, quefazol, um antibiótico. E esse medicamento eu mostrei na primeira aula, que ele é reconstituído. Diluído é líquido com líquido. Viram que a gente fez líquido com líquido? Líquido com líquido. Morfina com água destilada. Furosemida com cloreto de sódio. Agora nós vamos fazer pó com líquido. Isso é reconstituição. Vamos para o processo? Vem comigo. Alto sachê, consigo higienizar? Sim, higieniza aqui embaixo. 5 fricções, bota lá na parte onde está tudo higienizado com as seringas também já prontas. Ó, cefazol, a reconstituição é com 10 ml de cloreto de sódio, 0,9%. É, 10 ml de cloreto de sódio. Inclusive, ele tem uma pequena expansão. Ele fica no final 10,4. Mas isso não faz grande diferença. Só se fosse em pediatria, calcular a dose aí, tudo bem. Ó, higienizei. Todo aqui para colocar lá naquela parte limpa. Tá? Vamos lá agora? Ó, só para mostrar aqui, ó. Parte limpa. O que é limpa, gente? Onde eu consigo higienizar. E aqui, abre aspas, a suja, não é suja. É onde eu boto o papel que eu não consigo higienizar. Por exemplo, ó. Eu não consigo higienizar um papel da seringa e um papel da agulha. Por isso que eu boto, eu separo. É uma linha imaginária que a gente traça aqui. Tá bom? Vamos lá. Seguindo, então, ó. Vamos lá, minha seringa. Casca de banana ou pétala de rosa. 1, 2, 3 e... Tá? Olha a minha agulha. Vou botar aqui do lado. Casca de banana ou pétala de rosa. 1, 2, 3 e... Fechou. Seguro aqui. Pego a minha seringa. Boto o papel para lá. Sem contaminar essas pontas. Cuidado. Bico no AirSleep de deslizar. Deslizei. Tirei o papel. Destravei. 1, 2, 3 e... Destravei. Dedo em pinça. 1, 2. Calma que não tá pronta ainda. Vamos botar... Lembra agora? Ela pula aquele lado lá que tá... Aquele pessoal que a gente conseguiu limpar. Lembra? Vamos botar pra lá. Aí eu tenho... Ó... O cloreto de sódio. O que eu vou fazer, gente? Novo álcool sachê. Meu álcool... Desculpa. Meu cloreto de sódio é 9%. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Igual a ligar o carro, ligar a moto. Fechou. Deixo aqui do lado. Onde tá mais limpo. Tiro lá o... Agora, lembra? Igual o que a gente fez. Inclusive, a gente fez no primeiro dia de aula. Na primeira aula. Reconstituição. Frasco com curva. Que é um terror pra muita gente também. Ó... Tem um ferrinho aqui, tão vendo? Nós vamos tirar essa tampa metálica. Abrir. Às vezes a unha não ajuda. Tem que pegar uma tesoura pra abrir. Tem que forçar. Mais um material de qualidade da Placebex. Nossa parceira Placebex. Certo? Pegamos aqui o álcool sachê. E... 1, 2, 3, 4, 5. 5 ficções. Deixei aqui. E vou deixar ele prontinho ali. Agora eu pego a minha agulha e meu serim. E pego, ó... Lembra? Tirar pra frente. Não tira assim nem com uma mão. É pra frente. Sempre. Segurança no teu preparo. Seja um protagonista no preparo. Assim como são nossos alunos. Ó... Clorê de sódio. Lembra que é reconchido em 10? Eu vou aspirar 10. Eu vou aspirar 10. E a prescrição... Lembra que era uma ampola? Eu vou fazer ampola inteira. E eu venho, 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 venho... Venho, 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 venho... Respiro, vou aspirar 10. Onde é que tá o 10? Onde é que tá o 10 aqui pra eu não me perder? Ó... Fechou. Tá aqui. Aspirei. Posso até tirar o ar. Mas sabe por que eu não preciso tirar o ar especificamente? Porque eu vou colocar dentro do frasco-ampô. Vambora. Frasco-ampô já foi. Já fez a sepsia. Previamente higienizado. Agulha pra frente. Sempre. Pra quem tem menos habilidade... Mostra aqui, diretor. Quem tem menos habilidade... Bota o local mais limpo da bandeja. Agulha em 90 graus. E ó... 1, 2, 3 e... Empurrei o medicamento. Agora eu vou levantar um pouquinho, diretor. Empurrei o medicamento e vou girando. Eu vou empurrando e girando. Empurrando e girando. Empurrando e girando. Empurrando e girando. Diretor! Diretor, me ajuda. Tá com pressão. Isso aqui vai espirrar. É! É a dificuldade de muitos. Galera, o que que tu faz, gente? Solta um pouquinho. Tira um pouquinho tua agulha do líquido ali e joga de novo mais líquido. Ó, com o ar ali, ó. Solta um pouquinho e vai jogando. Solta um pouquinho e vai jogando. Isso aqui que eu vi esses tempos aí... É... Vou ter que falar. Ensinando o seguinte. Botou o líquido. soltou e veio o líquido, ó. De volta pra... E a pessoa tava assim, ó. Tá recostrindo errado. Porque com 10ml e voltou 1ml. Tá fazendo com 9. Tá errado. Tá errado isso aí. Não deveria nem colocar no vídeo na internet isso aí. Ó. Empurrou todo o líquido. O que que eu faço agora pra não voltar o líquido, então, professor? Vem comigo. Acompanha aí, diretor. Ó. Subi a agulha. Deixo a agulha no ar. No ar. Não no líquido. No ar. E solto o êmbolo. O que que eu faço agora? Tirou todo o ar, certo? Tá lá dentro da cilingue. Agora eu coloco pra dentro. E faço a minha reconstituição. Movimentos circulares. Movimentos em símbolo de infinito. Posso dar uma dançadinha se tiver tudo ok no plantão. Os nossos alunos são tão seguros na beira do leito. Que eles reconstituem, diluem medicamentos. Dançando. Porque são seguros. Não ficam nervosos. Não é verdade? Olha só. Coisa maravilhosa. E aí a gente reconstitui. Reconstitui. E vê. E vai olhando. Ainda não. Tem uns que são mais difíceis. Demora mais. Outros menos. Você faz onde não costuma demorar. Lembrando que isso aqui é de simulação realística. Não é medicamento de verdade. Beleza. Fechou. Reconstituído. Bonitinho. Como é que eu faço agora? Que é um terror de muitos também. Vem comigo. Tu tem que pegar tudo isso aqui. Porque é um frasco. Lembra? Que é uma dose de mil miligramas. Ou de um grama. Que é o que tem aqui. Então ó. Empurra. Vou empurrar. Empurrei o meu ar. Empurrei. 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 E ó. Viro. E agora eu solto. Tá vindo. Mas veio o ar. Tá vendo? Tá vindo o ar. Não tem problema. Fica tranquilo. Empurra mais. E solto. Tá vindo? Só que faltou um pouquinho. Agora que são elas. Vem comigo. Ó. Bota a agulha no líquido. Vem puxando o êmbolo. Já puxei tudo. Tem pressão. Se eu tirar agora e só puxar. Vai espirrar medicamento no meu colega do lado. No paciente. No meu supervisor de estágio. No meu enfermeiro. É. Eu puxo. E continuo puxando o êmbolo. E vou puxando devagar. E continuo puxando. E não vem medicamento. Eu não desperdiço nada. Lembra? Coloca a tampa. Dedo em pinça. Barriguinha pra baixo. Daquela barriguinha da seringa. Cefazolina na tibiótico reconstituído. O que eu faço agora? Prendo bem. Coloco do meu lado lá. Que está mais higienizado. Pego a minha etiqueta. Pode vir o diretor aqui. Etiqueta. Quefazol ou cefazolina. Olha o nome do paciente. Vocês viram que o nome do paciente é diretor Albuquerque. Diretor Albuquerque é o nome do diretor. Cefazolina ou quefazol. Uma ampola. Ou um frasco ampola. Que são mil miligramas ou um grama. EV. Agora às 21 horas. E meu nome aqui. De novo. Ah, professor. Essa etiqueta eu não tenho. Claro que tu não tem. Que essa aqui é exclusiva dos nossos alunos. Exclusiva do Prof. Rafa. Mas lá no teu trabalho. Pede pra fazer uma etiqueta. Ou cola um micropóneo. Esparadraba uma fita. Mas não deixa de identificar, galera. Ó. Cefazolina. O adesivo em bandeirinha. Fechou. Bota na minha bandeira. Despreze tudo isso aqui. Todos os férculos cortantes eu vou desprezar. Não esqueçam do teu cloreto de sódio 0,9%. Seringa salina. Pra quem não conhece. Se não tiver salina no teu hospital. Essa é a mais recomendada. Mas se não tiver. Pega uma seringa de 10 e aspira. Cloreto de sódio. Pra fazer a lavagem. O flushing. Sempre faça em turbilionamento. Antes e depois do medicamento. Ou antes e depois. E entre medicamentos diferentes. Flush. Flush. Lavagem de acesso. Antes e depois de medicamento. E entre medicamentos diferentes. E aí protagonista. Curtiu o vídeo? Gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais duas vídeo-aulas. Pra te aproveitar e continuar trilhando aqui na Enfermagem Protagonista. E eu quero te lembrar. Além dos vídeos da toda quarta-feira às 20 horas. Temos aulas ao vivo. Toda segunda às 20 horas. Então não deixe de participar com a gente. Toda segunda às 20 horas ao vivo.